Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Suzane Laje. Eu sou Amanda Marques. Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai ensinar vocês como estudar. Não sei se vocês sabem, mas nossa amiga aqui, Suzane, é uma pessoa praticamente especializada nos estudos. Depois a gente conta um pouquinho mais a história dela, mas, resumidamente, ela estuda para concursos públicos. E ela precisou se aprofundar aí um pouquinho para saber como estudar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, tá? Dê um like, compartilhe, que isso vai ajudar a gente a crescer muito aqui no YouTube. Então, chega de conversa, bora para o vídeo. Se você quer aprender a estudar, assista até o final. A primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a estudar é aprender como se estuda. Isso vai fazer com que você otimize muito o seu tempo. Existem vários livros que ensinam como você estuda. E, basicamente, eles ensinam como o cérebro funciona, como o cérebro aprende, e hábitos que ajudam o cérebro a funcionar. Então, para esse vídeo, eu separei cinco dicas que vão ajudar vocês. E, no final, eu vou falar três livros que mais me ajudaram a aprender a estudar. A dica número um é muito simples, que é, defina seu objetivo. Então, às vezes, você vai estudar para um vestibular, para um concurso público, ou, realmente, para aquela prova da faculdade, para aquelas provas do ensino médio, enfim, da escola. Então, é importante você saber, primeiro, qual que é o seu objetivo de estudo. Dica número dois, ambiente de estudo. Escolhe um ambiente organizado, bem iluminado, e sem perturbações. É importante, também, se possível, silencioso, e que você se sinta confortável. Se for necessário, converse com seus familiares, para não te perturbarem, durante o tempo de estudo. É importante, muita compreensão, nesse momento. Se você puder, coloca uma plaquinha dessa, ali, no seu ambiente de estudo. Não perturbe. Tudo bem que aqui está, não perturbe. Né? O certo é, não perturbe. Mas tudo bem. Caça isso. E dica número três, pratique exercícios físicos. Sim, gente, o corpo saudável, mente saudável. É muito importante você não ser uma pessoa sedentária, tá? Gaste um pouquinho da sua energia praticando exercício físico, fazendo aquilo que você gosta. Pode ser academia, uma luta, uma dança, mas é muito importante para o seu corpo e para a sua mente, tá? Você pode pensar que está perdendo tempo, né? Porque o tempo que você está praticando exercício, você poderia estar estudando. Mas, na verdade, você está ganhando tempo. Porque o tempo que você for estudar... Nossa, falei muito tempo, né? Porque quando você for estudar, vai ser mais produtivo se você tiver aí um hábito de praticar exercício. Dica número quatro, sono e pausa. O sono e a pausa é muito importante durante o tempo de estudo. Você tem que entender que o seu cérebro é uma máquina que você não pode sobrecarregar. A pausa, ela é tão importante quanto o tempo de estudo. Não adianta você ficar lá estudando que nem louco 15 horas, 16 horas por dia e não descansar. Porque é durante o descanso que o seu cérebro armazena as informações que você estudou. Então, se você não dorme direito, o seu cérebro não vai armazenar aquilo que você estudou e você vai estar estudando em vão. Vai acabar perdendo tempo. Não sei vocês, mas eu fico um pouco mal-humorada se eu não durmo direito. Então, iria desandar todo o meu estudo se eu não dormisse direito. Fora que você corre o risco de dar pane. O que adianta você estudar aí duas semanas sem parar e ficar uma semana internada no hospital? Porque você deu um treco lá em você. Você pifou. Melhor não, né? Então, descansa, gente. Tira uma pausa aí, tá? Dica número cinco, alimentação. Gente, é importante se abastecer de alimentos saudáveis, leves. Beba muita água também pro seu organismo estar sempre ali funcionando de forma adequada. Porque, como a Suzane falou, você pode ter um treco na cabeça, mas você também pode ter um treco no seu corpo, tá? Se você não tomar água, imagina você passar uma semana internada com pedra no rim. Tá perdendo tempo de estudo. Sim. Bom, essas foram as dicas mais genéricas. E pra quem quiser se aprofundar, eu vou falar agora os três livros que eu mais indico de como estudar. É claro que você, quanto mais você ler sobre isso, melhor. Mas esses três livros são bem completos e me ajudaram muito. O primeiro é Como Estudar para Concurso de Alexandre Meirelles. Ele é um livro bem grande, mas ele traz muita coisa, ele é bem específico. Então, pra quem gosta de ler, pra quem gosta de se aprofundar bem, ele é um ótimo livro. O segundo livro é O Segredo dos Gênios de Renato Alves. Ele é um livro bem curto, de 155 páginas, mas não subestime. Ele é muito completo. Eu adorei esse livro, eu achei que 155 páginas não dava pra falar nada, mas ele aborda todos esses assuntos de maneira bem dinâmica. Então, pra quem não gosta muito de ler, primeiro que é bom gostar, né? Porque se você quer estudar, aprender a estudar, então é bom você começar a gostar de ler. mas se você não tem muito tempo, é um ótimo livro. E o último livro é Aprendendo a Inteligência de Pierre-Louis de Piazzi. Desculpa se não é essa pronúncia, que é um nome meio esquisito. Esse autor, ele foi um professor muito bom, ele já faleceu, mas ele fez quatro livros de como estudar. Pra estudantes em geral, pros pais, para professores e pra quem estuda pra concurso. Então, se você gostar do primeiro, leia os outros também que vale muito a pena. Dicas valiosas aí, gente. Gostei de ver. Galera, as dicas foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha no vídeo, se inscreve no canal, vai ter muito mais dicas desse tipo aqui no canal. Inclusive, coloca aí no comentário o que vocês querem ver e o que a gente pode trazer pra vocês com relação de desenvolvimento em geral aí, profissional, de estudo, que a gente vai trazer com certeza, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho e espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.